E aí galera, se liga só, começando mais um vídeo novo, mostrando as carretilhas de um dos fabricantes de carretilha mais top do Brasil. Você vai ver aí que tem modelo de manivela, modelo de time e as customizadas, customizadas, eu acho que eu falei certo, comenta aqui a que você achou mais da hora moleque, e o contato para compra, se você querer adquirir, vai estar aqui na descrição também, ligeirinho, custom, carretilha, essa aí o Digão recomenda, pode pá, é nóis rapaziada, confere aí molecão, nem maior e nem melhor, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Vai estar aqui na descrição, e comenta aqui molecote, qual que você achou mais da hora, comenta aqui embaixo, é nóis, e se esse vídeo, assim que pegar dois mil likes, o Digão amanhã, já vai estar postando o vídeo, amanhã, sabadão, é nóis, um abraço, falou rapaziada, tchau!